E aí galera, beleza? Eu sou o Alex Seguinte, cara, não precisa olhar esse vídeo aqui Eu só tô trazendo ele pra reportar um bug Ui, que passa a mexar Eu só tô trazendo ele pra reportar um bug aqui pra staff Do Startcraft Que é o servidor aqui que eu tô jogando no momento E... Eu vou mostrar aqui o bug pra eles rapidinho É o seguinte Como vocês podem ver aqui, eu vou apertar F3 Mais A, ó Não tem spawner nenhum aqui em volta de onde que eu tô E tem um slime, tá ligado? Eu vou matar ele E ele não vai morrer de jeito nenhum, olha Ele tá infinito Se eu não morrer pra ele Ele tá meio bugado Como dá pra ver, né? Mas tá aí, cara O bug é esse, o bicho não morre de jeito nenhum mesmo E ele acabou escapando Daqui do lugarzinho que eu fiz pra ele Gente, eu não sei se deu pra ver direitinho Mas o bug é mais ou menos esse Eu acho que é um bug pelo menos Quando eu mato o slime, ó Ele vira 4 E... E ele estaca aqui no outro slime Que já tinha spawnado aqui, ó Aí dá pra ficar matando ele infinitamente Eu não sei se é bug ou o que que acontece Mas... Tá aí, eu reportei aí Eu acho que é um bug Não sei se tá certo E... Falou E aí, eu acho que é um bug Eu acho que é um bug Eu acho que é um bug E aí, eu acho que é um bug